Infelizmente, né, hoje a gente vem trazer essa notícia, esse homem de 54 anos, que segundo os médicos, né, o boletim que foi divulgado aqui, e entrevista coletiva mais cedo também com o diretor do HC, aqui da UFG, disse que ele já chegou em estado grave, já chegou precisando de suporte ventilatório, viu? Hoje ele foi entubado, hoje ele foi ligado aos aparelhos, né, aos respiradores, só que teve uma parada cardiorrespiratória, já estava também fazendo tratamento para infecções, né, tudo isso oriundo de complicações com a Covid-19. Foram mais de 40 minutos de tentativa de reanimação feita aí, feitos pela equipe médica, por todos os profissionais envolvidos, mas infelizmente ele perdeu a vida, e esse é um quadro que tem preocupado bastante, né, os profissionais, a direção aqui do HC, é que esses pacientes teriam vindo já, chegado aqui, em condições mais graves do que o esperado, né? É, este homem de 54 anos, como ele já chegou nessa situação, os médicos disseram que não houve tempo de uma comunicação com o paciente para se aprofundar sobre o quadro dele, que tipo de patologias ele já possuía, né, para até poder ajudar nessa ação, né, nesse tratamento, nesse cuidado com esse paciente. A informação que a gente tem agora é que uma superintendência do Ministério da Saúde, ela, em todos os estados que estão recebendo pacientes de Manaus, ela se encarrega agora, né, de contactar uma empresa funerária para preparar esse corpo, para que esse corpo possa voltar para Manaus, para perto da família, para que possa ser sepultado, né, nessa cidade de origem, deve seguir para lá em um avião de carreira, num voo comercial, então tudo já está sendo preparado, como esse falecimento aconteceu hoje, no final da manhã, então esses preparativos ainda estão em andamento. E, Silvia, eu tenho aqui também os últimos boletins, né, tanto do HMAP, Hospital Municipal de Aparecida, como aqui do HC, para um quadro geral de qual é a situação desses pacientes que chegaram de Manaus, né, a gente, aqui onde eu estou, no HC, foram 18 pacientes, depois aumentou esse número para 19, porque foi uma mulher que veio atrás do marido, né, ela também com suspeita de estar com Covid-19, está com todos os sintomas, todo o quadro, mas ainda aguardam uma confirmação através de exames. Aí, com esse falecimento, continua então em 18 e no HMAP, em Aparecida, 14, né. Aqui, ó, no HMAP, dos 14, 8 estão numa UTI, 3 gravíssimos e 2 em prona, que é aquela posição que eles estão usando muito para facilitar essa respiração do paciente, né, 5 com ventilação espontânea e uso de máscara com altas doses de oxigênio. Outros 6 estão na enfermaria, 2 estáveis e 4 já com o quadro se agravando, né, com grande possibilidade de transferência para uma UTI. Então, esses são os pacientes de Aparecida de Goiânia. O último boletim aqui do HC, né, com esses 18 pacientes, são 10 em estado regular em enfermaria, 8 na UTI em estado grave, 4 deles em ventilação mecânica invasiva e outros 4, né, não invasiva. Então, segue aí com todo o isolamento necessário, com todo, né, o aporte de profissionais, de equipamentos, de UTIs necessário para que esses pacientes realmente consigam melhorar, né, e que consigam todos eles, Silvia, voltar para casa curados, né.